O dinheiro, a angústia econômica, a angústia financeira, você entrar em perspectiva de dívidas ou de você ter desejos razoáveis, tá? Eu não quero ter um avião, eu não quero ter cinco casas, eu não quero ter uma piscina aquecida de 25 metros. Acho que é preciso ter desejos compatíveis com a possibilidade do planeta. Mas o ser humano é muito apegado ao bem material, porque a vida é desconfortável. Ter frio, ter fome, querer ir e não ter meios. Eu agora vim no ônibus pra cá e os artistas todos deviam andar de ônibus pra lembrar qual é a vida do público. Essa é a vida real das pessoas. A vida real das pessoas não é um carro com ar-condicionado. A vida real das pessoas é um ônibus bastante desconfortável, barulhento pra caramba, que a cada 100 metros para. Então, assim, a gente votaria melhor se a gente contasse. Eu não me ajudei direito de me aposentar. Por quê? Porque eu tenho energia pra trabalhar, porque há no Brasil milhões de pessoas que precisam muito mais de uma aposentadoria do que eu. Entende? Assim, eu não quero me aposentar. Enquanto eu puder trabalhar, eu não quero me aposentar. Com excesso de conforto. Eu falo assim, é, tem poder tudo. Tudo. Dentro de um desejo razoável. Nunca pude comprar um avião. Acho uma coisa desleal com a humanidade alguém ser dono de um avião, ou ser dono de um iate. Juro. Eu entrei no ônibus, gente. Aconteceu nada. Eu tava lá perdido, entrei no ônibus. Todo mundo pode andar de ônibus. Todo mundo pode andar a pé. Você pode ter uma casa boa, mas você tem que ter cinco casas boas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.